Salve família, muito bem-vindos a mais um vídeo, vamos reagir a esse vídeo aqui FIFA Fatos que parecem falsos, mas são verdadeiros Já deixa o like, o link desse canal que a gente vai reagir tá na descrição E vamos pra cima, começando aqui com Sokos de Aérea E o fato dele é o seguinte, ele era um Icon no F17 e agora ele é um Hero, uma cartinha nova do FIFA 22 Ele meio que teve um... ele foi rebaixado, essa é a verdade Ele sai de Icon e entra aí pra Hero E aí ele pergunta aqui, ele merece um Icon? O que vocês acham família? Ou ele merece ser um Hero? Ou ele não merece nada? Enfim, vamos pro próximo, o Kaká Mas não é o Kaká brasileiro, é outro, é o Kaká O que o Kaká teve aqui de diferente? Nossa mano, já tô vendo aqui, olha a misturança que a EA fez No FIFA 13, ele era perna esquerda com 3 estrelinhas de perna ruim, ok? E o FIFA 14, ele virou perna direita com uma estrelinha de perna ruim, não faz sentido nenhum E no FIFA 15, ele continuou sendo perna direita, só que aí ele ganhou 5 estrelinhas de perna ruim E a verdade até hoje é uma só, ninguém sabe com que perna o Kaká chuta e se ele é bom de perna ruim ou não Que rolo mano, que rolo, vamos lá, eu adoro esses vídeos Na moral mano, esses vídeos aqui pra mim são incríveis Ó, faz o seguinte, já me segue no Instagram pra você poder participar do sorteio A cada 10k de seguidores que eu crescer lá no Instagram, eu vou fazer sorteio pra vocês Então vamos pra lá Temos o Lala E o fato do Lala é o seguinte Ele foi, ele é até hoje na verdade, a cartinha mais usada no FIFA da história Com 40 milhões de pessoas jogando ele, né? 40 milhões de vezes a cartinha nele foi utilizada Agora o porquê? Não faço ideia Lala Ele é um mito Tipo, talvez ele não seja um grande jogador? Não sei Mas ele pode meter essa Eu sou a carta que foi mais usada no FIFA Pega essa É Cristiano Ronaldo? Não É Messi? Não Sou eu, o Lala Esquece Ok, agora temos um fato aqui do Liverpool, tá? No FIFA 19, o Liverpool teve 4 jogadores Na seleção da semana Em uma seleção da semana Numa adição da seleção da semana Normalmente um clube pode ter no máximo 2 jogadores por seleção da semana Então o Liverpool deve ter destruído naquela semana lá Que os caras ganharam 4 cartinhas O Rinaldo, o Salah, Van Dijk e Alisson Liverpool, né mano? Brabíssimo o Liverpool E agora temos aqui uma história do Ralandinho e o Botem Eles são amigos de infância E eles fizeram alguma música juntos Um vídeo juntos Quando eles eram menores E agora O amigo dele, o Botem Ganhou uma cartinha usável no FIFA Interessante Ele é jogador mesmo, né? Não sabia dessa curiosidade aí do Raland E seu amigo não Da hora Ganhou uma cartinha especial ali Gostei Cheio da hora Ok O que aconteceu aqui? Vilmas Burak Tá, é o mesmo jogador Só mudou De nome Durante 3 FIFAs Ele teve os mesmos números ali Em pace Chute Passe Dribble Defesa Físico Naqueles stats ali Ele teve o mesmo número Porém No overall geral Mudou Tá vendo? O FIFA 21 foi pra 78 E no FIFA 19 e 20 Subiu pra 79 Aí é a lógica Da Donnie Felipe Melo Apareceu aqui O quê? Não, não é possível isso Familiar Não tô acreditando aqui não Pera Deixa eu me concentrar Felipe Melo Felipe Melo ganhou uma cartinha Especial de goleiro No FIFA 13 Depois de ter Defendido um pênalti Ok Eu sabia do fato Que ele pegou um pênalti Quando jogava lá Nesse time aqui No Galatasaray Agora não sabia Dessa história Da cartinha do Felipe Melo Tô chocado Se for verdade Vocês sabiam disso? Não, eu tô chocado De verdade Mano Como assim Que da hora Da hora Pogba e Inzag Isso aqui a gente viu Em outro vídeo já Lógica da EA Ah mano Lógica da EA No FIFA 12 A cartinha bronze Do Pogba Tinha melhores Tats ali Melhores Numeração aqui No pace No chute Enfim Do que o Inzag Que era uma cartinha Ouro 76 Eu já falei pra vocês Que tipo assim Dentro do pace Do chute Do passe Tem várias habilidades dentro Mas Realmente é engraçado O Inzag Com 76 Ter números piores Que o Pogba E agora temos um fato Sobre o Rano Novich O Rano Novich Ganhou um grande Downgrade Tipo assim Foi diminuído Seu overall geral Tá? Mas muito Olha só Ele era 87 Ele ganhou Menos 12 Ele ganhou não Ele perdeu 12 De overall E ficou com 75 No FIFA 12 Ele ganhou mais 7 Então tipo assim Ele teve uma queda Muito grande E no outro FIFA EA Não sei se corrigiu isso Ou se realmente Lá no Indinese No FIFA 11 Ele teve uma temporada Muito ruim Eu sei que ele Teve aí depois Um aumento muito grande E ficou com 82 Bizarro né 87 75 82 Olha o fenômeno Mano Fenômeno Ele é o jogador Que teve o maior Overall da história Do FIFA Com 98 O louco Essa eu não sabia Olha se a gente já Reagiu a isso Eu não lembro Tô chocado Não sabia que o R9 Teve essa facinha não Mereceu né Jogava muito Absurdo Fenômeno Saudades do fenômeno Agora temos Esse jogador aqui Ele ganhou uma carta Especial de jogador Da semana No FIFA 2010 Depois de ele marcar Um gol incrível Um golaço Então o cara fez um golaço E ganhou uma cartinha Só que aqui que tá parada Agora que eu li aqui Porque tinha um negócio na frente Ele era o treinador Então o treinador entrou Fez um golaço Ganhou uma cartinha De centroavante Especial da semana Da hora Temos aqui Buffon É o jogador Nossa senhora mano É o jogador que mais apareceu No FIFA consecutivo Em vezes consecutivas né Tipo 24 anos no FIFA Tá lá Buffon Vem FIFA Sai FIFA E o Buffon está lá Milagre Milagre não né Bizarro Que milagre Minha cabeça bugou até Esse fato do som A gente já viu em outro vídeo também O som era a perna esquerda No FIFA 15 E agora ele é a perna direita No FIFA 22 Lógico é da dona EA Não sei Não sei Não sei porque aconteceu isso Mas aconteceu Cristiano Ronaldo Mas não estamos falando do CR7 Brasileiro Cristiano Completando aqui com o Ronaldo O fato dele Ele foi a cartinha Ele é Na verdade até hoje né Que ninguém bateu o recorde dele Cartinha mais cara Sendo prata tá Custava 200k A EA sem querer Deu pra ele As habilidades do Cristiano Ronaldo Dentro do jogo Então a cartinha dele É pior do Cristiano Ronaldo Mas dentro do jogo O cara era o Cristiano Ronaldo Só que em outro corpo Vocês entenderam né Tipo era o Cristiano Ronaldo Encarnado no Cristiano Por isso que a cartinha dele Era tão cara Não sabia disso não Outro brazuca aqui mano O Dokar O Dokar teve Um super upgrade Ele ganhou muito overall E é o maior Da história do FIFA Ele ganhou 27 pontinhos de overall Em um ano O F1 15 era 48 O F1 16 Foi pra 75 Que absurdo Temos esse jogador aqui Esse aqui a gente já viu também Em outro vídeo né Ele ganhou uma cartinha O F1 18 Só que ele não é um jogador de futebol Ele trabalha como Um kit manager E o Lukas tá aqui presente também Lukas Moura Teve aí 82 de overall Por 8 anos consecutivos Do FIFA 12 Ao FIFA 19 Olha ali mano São Paulo 82 PSG 82 82 82 80 Meu Deus do céu mano O Lukas não pode ver mais o número 82 Na frente dele Temos o Miura Isso aqui a gente já viu também Em outro vídeo É o jogador mais velho Da história do FIFA Com 54 54 anos de idade Isso mesmo 54 Só que ele não vai estar no FIFA 23 Então o Miura se aposentou O Shoa É o goleiro mais rápido da história do FIFA Ele teve 87 de speed E foi um erro da EA Porém Eles não arrumaram isso Ficou assim Como o goleiro mais rápido da história do FIFA O Shoa Eu sempre quando eu lembro do Shoa Aparece o Shoa na verdade pra mim Sempre quando eu vejo o Shoa Eu lembro dele pegando Contra a Seleção Brasileira Sempre quando esse infeliz Joga contra a Seleção Brasileira Ele parece uma muralha O bicho é um absurdo E agora a gente descobre Que a EA Errou também a sua velocidade É isso O vídeo acabou Mó vídeo da hora Eu curto Ai mentira Não acabou não Segura aí Segura aí Temos mais um aqui Portu Ih rapaz Mexeram na altura do Portu Ele tinha um metro e setenta e oito No FIFA 20 Mas No FIFA 21 Ele apareceu menor Mais baixinho Com um metro e cento e sete Qual a altura verdadeira de Portu Só o Portu pode nos responder essa Não saberemos nunca Agora sim o vídeo acabou Família Espero que vocês tenham curtido Como eu falei Eu adoro esses vídeos de fatos aqui Que parecem fake Mas são verdadeiros É bizarro né Muita coisa que a gente não sabe A gente acaba vendo nesses vídeos Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau